Olá, eu sou o Alex Lima e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento de eletrônica básica, lembrando que são 20 vídeo-aulas e nessa vídeo-aula nós vamos estar estudando sobre capacitor ou condensador. Na aula ao qual nós apresentamos os tipos de componente, nós demos ali uma olhada nos capacitores, mas hoje nós vamos aqui especificamente estar conhecendo um pouco mais profundamente, iremos fazer alguns testes aqui na bancada, sobre os capacitores. Vamos lá, o que é um capacitor? É um componente que armazena cargas elétricas, ou seja, o capacitor ou um condensador tem a função única, exclusiva, de armazenar a corrente elétrica. Nós temos aqui um entendimento bem simbólico, simplificado, sobre corrente elétrica, ao qual nós usamos o símbolo de pessoas, ou seja, um circuito elétrico são elétrons que percorrem esse circuito, e eu usei a linguagem de figura pessoas num circuito, ok? O circuito é onde as pessoas vão transitando, representando os elétrons, e eles completam aquele circuito, assim funciona a corrente elétrica. Vamos fazer essa mesma análise, essa mesma tipologia, usando também pessoas, para entendermos o capacitor. Vamos imaginar que nós temos um percurso, ou um circuito, e temos os elétrons que vão circular por esse circuito, as pessoas seriam esses elétrons, e num determinado momento desse percurso, onde estaria correndo a corrente elétrica, ou o caminho que estariam fazendo as pessoas, aí tivesse um ponto de ônibus, supondo que o ponto de ônibus seja o capacitor, e aí as pessoas que circulam, que estão circulando um atrás do outro, vai passar por aquele ponto de ônibus, e vai deixar ali naquele ponto de ônibus um grupo de pessoas ali parado, e aí aquela corrente, ou seja, aquele grupo de pessoas vai lá, vai percorrer o circuito, vai deixar ali um grupo de pessoas ali no ponto de ônibus, que representa o nosso capacitor, e eles vão concluir, e um grupo vai ficar lá no ponto de ônibus. Quando vier a próxima corrente elétrica, ou o próximo grupo de pessoas, e essa nova corrente elétrica que chegar até o ponto do ônibus que tem lá, guardado um grupo de pessoas, ela vai se juntar àquela corrente, que vai fortalecer aquela corrente, e vai ter ali um apoio daquele grupo que estava esperando. Assim funciona o capacitor. Um grupo de corrente circula e armazena dentro, ali no capacitor, representado pelo nosso ponto de ônibus. Então eu vou ter uma quantidade de energia, de corrente acumulada, para eu poder usar conforme a necessidade. Ali no caso, o grupo de pessoas que ficaram aguardando no ponto de ônibus, iria acompanhar o próximo grupo que viesse, fazendo com que aquele próximo grupo ficasse mais forte, ou ficasse mais completo, ou eu poderia ter uma carga extra. Assim é exatamente a ideia do capacitor. Ele simplesmente armazena a sua corrente elétrica, e você utiliza aquela corrente elétrica conforme a necessidade, conforme o seu uso mesmo. Então vamos lá. Como que você se usa, como que é usado um capacitor? Ele pode ser um temporizador, ele pode ser um retificador de corrente, ele pode servir de filtro, e outras aplicações. Numa fonte, ele serve como filtro, porque a corrente, ela vem de forma pulsante, ok? E quando você coloca os capacitores ali, essa corrente, ela começa aos poucos a se tornar constante, e aí ela para de pulsar, porque os capacitores vão servir como filtro. Eu posso usar como um temporizador, ou seja, de acordo com o farad daquele capacitor, ele pode armazenar a corrente, e quando a corrente descarregar completamente, daria ali um tempo, então você usa para alguns aplicativos, como o tempo de uma oscilação, enfim, inúmeras outras coisas, e também trabalha com a retificação da corrente, ok? Existem outras funções para o capacitor, mas essas são as mais usuais, ok? Vamos lá. Eu fiz aqui um desenho de alguns tipos de capacitor, ok? Existem dois capacitores, os que são polarizados, existem três tipos de capacitores, os polarizados, os que não são polarizados, e os variáveis. Os variáveis é aquele onde você consegue variar com um botãozinho, variar ali a capacitância do capacitor, ok? Quando você tem lá aquele sistema antigo de rádio, que você tinha um botão que você ia modificando a rádio, o dial do rádio, você ia modificando o ponteiro e passando as estações, aquilo ali nada mais é que um capacitor variável, que conforme você vai mexendo, que vai mudando a capacitância, mudando a frequência do rádio, mudando ali as estações do rádio, tá? Então temos polarizado, não polarizado e o variável, ok? Então aqui, nós temos aqui alguns modelos básicos que nós vimos lá no vídeo em que apresentamos os nossos capacitores. Então vamos lá. Capacitor eletrolítico seria mais ou menos esse aqui, ok? Um capacitor eletrolítico. Nós temos aqui o capacitor cerâmico, seria aquele meio em forma de disco. O capacitor poliéster, que é meio quadradão, geralmente aqui é avermelhado. Um capacitor a óleo, que ele é arredondo com as extremidades, um em cada ponta. E um tântalo, que é um modelozinho quase parecido com isso aqui. Nós apresentamos esses modelos no nosso vídeo sobre os componentes, ok? E os símbolos dele? Tem esse símbolo aqui, que é o polarizado, positivo e negativo. Lembrando que o eletrolítico é polarizado, negativo, ele vem demarcado do lado como negativo e positivo. Então aqui seria um capacitor eletrolítico, ok? Que seria aqui o símbolo dele. O capacitor não polarizado, ele automaticamente tem as duas extremidades iguais, como aqui está no nosso símbolo, tá? Você vai ver isso aqui nos esquemas elétricos e eletrônicos. E tem um capacitor variável, que ele vai vir exatamente assim, tá? Como esse aqui, porém vai vir com esse risco aqui, dando a entender que ele é variável, que você consegue variar a sua capacitância. Então, esse símbolo aqui já não quase se usa mais, tá? Geralmente, ele vem desenhado com uma parte maior e mais gorda, assim, ó. Pronto. A maioria agora dos esquemas nobres já vem nesse formato aqui, ok? Então você sabe que o lado de cá, o lado mais forte, né? É o lado positivo, o lado menor, que é um risquinho mais fininho, é o lado negativo. Ok? Então, assim, basicamente as informações de um capacitor e a sua função são essas aqui. E agora nós vamos passar para a nossa bancada e vamos fazer o teste com o nosso capacitor, ok? Então vamos lá. Bem, então vamos lá. Estamos aqui já na nossa bancada. Eu já estou com o meu circuito montado, tá ok? Vamos lá. Vamos entender aqui o nosso esquema? Aqui eu tenho a minha bateria, tá? Que está aqui na minha fonte reguladora de tensão. Eu tenho aqui um resistor de 1K para o meu LED não queimar. E aqui eu tenho o meu LED desenhado aqui. É um diodo, né? Então eu tenho o meu primeiro capacitor. Botei três capacitores justamente para que ele venha... Justamente para que ele venha ter carga, né? Eu vou acumular a carga em três... Em três capacitores eletrolíticos. Seriam aqui uma espécie de três pontos de ônibus onde a minha corrente... Ela iria armaz... O grupo de pessoas que são as correntes iriam correr aqui. Eu iria deixar um grupo aqui, um grupo aqui e um grupo aqui. E aí os elétrons iriam continuar e terminar o seu percurso, ok? E aí quando eu mandasse novamente a carga... Quando eu desligar aqui a carga... Esses grupos que estão aqui armazenados... Iria manter o meu LED aceso e aos poucos iria descarregar. O grupo de pessoas são os elétrons, tá ok? Lembrando que é uma figura de linguagem que eu estou usando. É um modo de a gente entender. As pessoas iriam sair daqui e iriam fazer a sua tarefa aqui com o LED. Acendendo o LED. E aí eles iam armazenar pessoas aqui nos seus pontos. E quando a bateria... Quando ele chegasse aqui no percurso e a bateria fosse cortada... Esse grupo aqui iria manter o LED aceso. Nós vamos fazer esse teste aqui agora. Nós vamos lá, vamos entender. Aqui, olha o LED... O resistor... Vou botar aqui também com a minha ponteira aqui. O resistor, que é esse aqui na minha caneta... É esse aqui no meu desenho. Esse aqui, o LED que está aceso, é esse aqui no meu desenho. Esse primeiro capacitou aqui... É esse primeiro que aqui está, que é de 1000 microfarads. Ok? O segundo também de 1000 microfarads, que é esse aqui. E o terceiro, que é esse último grandão aqui, é de 2200 microfarads. Então eu vou ter aqui 3200 microfarads armazenando na minha corrente. Então observe, eu estou aqui alimentado, tá? Vamos lá. Eu estou aqui alimentado pela minha fonte. Eu vou tirar aqui, vou desencaixar e vamos ver o que vai acontecer. Ela tem que manter o LED aceso. Os capacitores vão descarregando aos poucos e o LED vai apagando aos poucos. Vamos lá, vamos fazer esse teste aqui agora. Olha, tirei a fonte. O LED está descarregando porque os capacitores estavam armazenados. E ali está, ó. Se você observar, vai demorar. Vai demorar mais um pouquinho. Ainda não está apagado o LED. Observe. É muita carga que ele mantém. Eu também coloquei 3 capacitores eletrolíticos. Olha, está quase descarregado, mas ainda tem um LED. Já está aceso, olha. Ainda está aceso. Ele vai ficar ali mais um tempo, até ele descarregar completamente. Exatamente, esse efeito você percebe quando você desliga um aparelho da tomada e aí você vê o LED descarregando devagarzinho. É exatamente os capacitores que fazem isso, tá? Então agora você observa, ele já praticamente descarregou, dá até um pouquinho, bem pouquinho. Eu vou colocar novamente aqui a fonte. Ele vai acender. Vamos lá. Acendeu. Eu vou deixar ele pouco tempo. Ele vai descarregar mais rápido. Olha, não deu tempo de carregar, tá? Observe que não deu tempo de carregar. Então eu vou deixar aqui um certo tempo, tá? Para dar tempo de carregar os meus capacitores eletrolíticos. Estão aqui interligados na nossa protoboard. É muito importante você que está participando do nosso treinamento, ter essa protoboard para você fazer os seus testes. Então, vamos ver agora. Já conseguimos carregar. Vamos fazer mais uma vez o teste, olha. Olha lá. Ele está aos poucos descarregando. Ainda está bastante aceso. Vamos observar. Ele vai demorar mais aí alguns minutos para poder descarregar completamente. Como eu estava falando, ter uma protoboard dessa aqui para as suas experiências é muito importante. Você vai montar o seu circuito e aí você não vai ter que ficar soldando nada. É muito prático. Olha, o LED já está aceso. Os meus... Eu vou tirar aqui o maior, que tem maior capacitância. Pronto. Tirei. Já está aceso. Vou tirar agora o outro. Ainda está aceso. E agora eu vou tirar o último. Ele vai apagar por completo. Olha só como é que ele tem muita carga. Olha só. Ele está descarregando. Eu vou tirá-lo. Pronto. Acabou. Eles têm a capacidade de armazenar corrente. Com essa armazenagem, o meu circuito tem estabilidade. A corrente contínua, ela que é pulsante, eu filtro ela e ela fica constante. Ok? Eu posso usar como temporizador. Como por exemplo, se você viu o tempo que ele levou para descarregar, ela apagou por completo porque eu removi. Então, existem vários capacitores, cada um com a sua capacitância, que pode ser medido em microfarad, picofarad e nanofarad. Vamos desenhar aqui para a gente entender. Olha. Eu posso ter microfarad, que é mais ou menos essa letrinha aqui, o F. Eu posso ter nanofarad e eu posso ter picofarad. Ok? Então, você vai encontrar capacitores, geralmente, com esses três tipos aqui de medidas. Tá? Nesse caso aqui, nós usamos, olha, esse grandão aqui, olha, deixa eu ver se a minha câmera vai focar, olha. 35 volts, 2200 microfarad. Ou seja, ele tem uma capacidade muito grande de armazenar. Esse outro preto aqui, não sei se nós vamos conseguir enxergar. Ele tem aqui, olha, 470 microfarad. Essa câmera aqui, automática, ela puxa o zoom automático, o foco automático às vezes dificulta. Então, assim, é basicamente essas funções dos capacitores. É de vital importância. Você consegue criar temporizador. O frequência, quando você quer gerar uma frequência aí, para um, vou dizer, para um inversor de tensão, transformar a corrente contínua em corrente alternada, você tem que usar aí capacitores que vão fazer essa alternância de carregar e descarregar, carregar e descarregar. Esse carrega e descarrega, que você usa os capacitores, ele vai dar aí exatamente a frequência de carregar e descarregar. Essa carga de carrega e descarrega gera uma frequência, né? E aí você pode, na quantidade certa, da capacitância certa, você descobrir a frequência certa em concordância com os seus resistores. Tá ok? Então, assim, creio que nós agora tivemos um conhecimento mais amplo e vimos na prática o funcionamento aí do nosso capacitor, tá? Existem outros tipos de capacitores. Nós vimos, né? O capacitor que aqui é o cerâmico. Eu tenho aqui um capacitor de poliéster que nós vimos desenhado no quadro. Esse aqui já seria o de poliéster. Tenho aqui o tântaro, né? Tântaro. O nosso capacitorzinho aqui. Ele é tão pequenininho. E vários outros capacitores. Tá ok? Então, nós vamos ficar nessa aula aqui hoje de capacitores. Tá ok? Você não tem apostila. Por favor, adquira a nossa apostila. Você vai estar aí aprendendo tudo isso que você ouviu aqui agora. Você vai ter mais detalhes e muito mais completo na nossa apostila. Vai ter aí pra você a oportunidade pra você estar adquirindo. Se você não adquiriu ainda. Tá ok? Então aí, querido. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.